E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo muito legal, que eu vou fazer um vídeo sobre melhores comandos para tá aumentando FPS, beleza rapaziada? Só que no final deste vídeo eu vou tá fazendo um bônus pra vocês e vou tá deixando pra vocês o link pra vocês fazerem o download, tá bom rapaziada? Mas não sai fazendo download de nada não, porque vocês não sabem o que que é, entendeu? Então assiste o vídeo até o final, que hoje eu vou passar dicas pra vocês dos melhores comandos pra aumentar o seu FPS dentro do CSGO, tá bom? Então vamos lá então. Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokers, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o Provocor de Identity CSGO no site. Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como Facas e entre outros. Skin Smokers, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom rapaziada, eu já estou aqui no mapa da Mirage, beleza? Um servidor casual. Eu já tenho muito tempo de CS, então eu sei o que que eu posso falar pra vocês e o que que eu não posso. Eu não tô nem com cola aqui, vou falar a verdade pra vocês. Vou simplesmente passar pra vocês os melhores comandos para aumentar o seu FPS, tá bom rapaziada? Ele pode acreditar. Galera, eu tô pegando várias USP dessa aqui, mano, várias mesmo. Eu tô no inventário aqui lotado dessas USP, acho que tem umas 15, 20 USP dessa aqui, tá bom? Acho que é 20, 20 mesmo, acertei. É verdade. E vou doar tudo pra vocês aqui que estiverem se inscrevendo aqui no canal e deixando o like, tá bom rapaziada? Eu peguei umas skins lá no K-Drop, umas no Skin Smokers, tá bom? Isso aí me ajudou bastante, certo rapaziada? Vamos lá então. Que isso, galera? O primeiro comando que eu vou passar pra vocês, depois no final eu vou explicar pra vocês tudo esses negócios de comando, etc. Pra quem não conhece CSGO, tem muita gente que tá iniciando no CSGO por agora, então tipo assim, não tem muita noção. Então eu creio que eu sinto na obrigação de explicar a vocês sobre isso, tá bom galera? Você clica no botão de menu de configuração, tá vendo? Você vem aqui em jogo, aqui você já pode desativar o instrutor de jogo, tá bom rapaziada? Latência e a marcha, você abaixa no máximo, tá bom? Aqui, largura de banda, máximo aceitado, você coloca em restrito, certo? Ativar console do desenvolvedor, você marca a opção sim, aí você pode fechar. Aí toda vez que você apertar um grave, aquela teclinha lá, essa teclinha aqui ó, tá vendo aqui ó? Tá até escrevendo ali? Vai aparecer o console pra gente, certo rapaziada? Então basicamente, você vai ativar esse console e agora a gente vai escrever alguns comandos. Existe o primeiro comando que eu vou passar pra vocês, é como que a gente tá aumentando FPS? Você que vai decidir se você vai querer aderir esse comando ou não, tá bom? O comando que eu vou passar pra vocês é o r__draw3fishpesson 1 pra ativar e 0 pra desativar. O que que esse comando faz dele? Esse comando ativa os rastros da bala, tá vendo aqui ó? Eu tô sem rastro, tá vendo? Vou ativar o rastro só pra vocês verem ó. Agora você tá vendo que tá dando um rastrozinho? Você não percebe isso tanto na USP, mas quando você estiver dando um spray, por exemplo assim, você percebe bastante. Então é nessas horas que você tem que ficar ligado, tá vendo? Então eu deixo desativado pra aumentar FPS, aí você decide aí se você quer ou não deixar ativado. Tem um comando aqui rapaziada, que muitas pessoas me cobram, que é o matkemmod. Esse comando aqui galera, tem gente que deixa no 2, tem gente que deixa no menos 1. Eu vou ser sincero pra vocês rapaziada, tenta deixar, faz o teste menos 1, depois você faz o teste 2. Esse são os dois testes. Qual que fica melhor, você dá uma testada, você dá uma jogada, você já tá no jogo mesmo, você testa aí da melhor maneira possível e vê no que dá, tá bom? E esse é um comando bom, um comando bom. Eu particularmente gostei bastante desse comando, tá bom rapaziada? Porque é um comando que, tipo assim, aumenta FPS e eu deixo no menos 1 mesmo, certo? Mas pelo que eu entendi, se você deixar no 2, você aumenta mais FPS, tá rapaziada? Não sei. Pelo menos pra mim, você tem que fazer o teste, tá família? Você tem que fazer o teste. Não vou falar pra você sair fazendo nada de qualquer jeito, porque depois você fica rodado aí, entendeu? Então faz o teste primeiro, consegue os negócios direitinho. Galera, eu vejo que tem muita gente que joga CSGO com PC um pouco mais fraco. E nisso, acaba dificultando um pouco a entrada nos mapas e por aí vai, né rapaziada? Então, basicamente, tem um comando que você pode colocar pra carregar os mapas mais rápidos, tá bom? E esse comando, eu recomendo vocês assistir o Melhores Opções de Sinalização, que eu fiz um vídeo aqui no canal, tá rapaziada? Depois que acabar esse vídeo, eles dão uma olhada nas opções de sinalização, que eu ensino a colocar esse comando, que se chama aqui, ó. CL underline force preload. Você coloca 1, tá bom? Pra ativar. Ai, um cara ali. Você coloca esse comando, tá bom rapaziada? E basicamente, você já vai conseguir... Vamos fugir desse cara. Você vai conseguir, basicamente rapaziada, carregar os mapas mais rápidos e por aí vai. Mas recomendo que vocês coloquem nas opções de sinalização. Agora, vamos lá galera. CL underline disable freeze can. Isso aqui, basicamente, rapaziada, ó. Vou deixar até aqui. Quando você toma uma kill, quando você morre, basicamente, você acaba que, tipo assim... Você morreu, pô. Você morreu. Vai aparecer uma telinha de final, posso dizer, mano. Da sua kill, tá ligado? Então, quando você ativa esse comando aqui, ó. Basicamente, não terá mais isso, mano. Você morreu, morreu. Pronto. Aí, você vai ficar na sua opinião se você vai querer isso ou não. Porque é o seguinte. Quando você ativa isso, você basicamente, tipo assim, irmão. Quando você desativa, né? Você perde uma oportunidade de, tipo assim, falar. Ó, o cara tá indo pra não sei onde. Ó, o cara que me matou tá indo pro meio, entendeu? Então, aí, é a opção sua, mas aumenta o FPS. Ah, Daniel. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo muito. Meu FPS tá baixo. Então, ativa isso que vale a pena, tá bom? Agora, tem um comando também, rapaziada. Que, tipo assim, eu vou explicar pra vocês. Eu não sei se ele funciona no competitivo. Eu sei que ele funciona no CS. Não sei se ele funciona online. É um comandinho muito legal pra, simplesmente, o senhor tá desativando algumas sombras do CS, tá bom, mano? Que é o nada menos que R__Dynamic0, tá bom, rapaziada? Ele, pelo jeito, ele é ativado. Porque, como vocês podem ver, eu nem falei nada. Já marcou ali, tá vendo? Então, a chance dele ser útil no CS é bom. Então, você... Ó, mudou alguma coisa, mano. Eu acho que mudou alguma coisa. Isso aí tira algumas sombras do CS inútil, tá ligado? Então, pode-se aumentar o FPS do seu CS. Então, faça a boa aí, tá bom, rapaziada? Agora, só pra finalizar, guys. Eu vou explicar uma coisa do View or Model. Tá vendo quando a gente tá andando? Ó, aqui, ó. Tá vendo que minha mão fica mexendo? Ó. Tá vendo que minha mão fica mexendo? Isso aqui pode... Ah, é uma animação. Então, tipo assim... Fraga, se você quiser tirar, vai melhorar um pouco mais o seu negócio. Então, você coloca CL Bob Low AMT 5. Pode colocar 5. Olha como é que já ficou estável, tá vendo? Não mexe muito. Isso aqui, eu acho que é bom, mano. Até pra um View or Model perfeito, tá ligado, velho? Eu acho que pra um View or Model é perfeito. Eu acho que isso é excelente, tá ligado, rapaziada? Eu não sei. Cada um é cada um, né? Mas eu gosto muito. Então, basicamente é isso, rapaziada. Vamos lá, então, que agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. O chamo cega. Olha aqui, galera. Eu não peguei nenhuma fonte daqui, tá bom? Essa aqui é uma pasta que eu deixo pra vocês, como vocês podem ver aqui, ó. É CFG para 2023. Inscritos do canal da NXSGO. Caso esse vídeo tenha um bom feedback, vamos pôr aí 150 likes, que é pra bater rápido, pra bater rápido. Eu vou deixar essa CFG na descrição do vídeo, tá bom, galera? Que você já vai colocar dentro do seu CSGO e já vai executar todos esses comandos sem você ficar precisando colocar toda vez que iniciar o CS, tá bom, rapaziada? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou. Me ajude aqui também a se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!